E aí galera Vendido aqui umas ovelhas E o Zoyim vai laçar aqui pra poder passar pro rapaz que veio buscar E eu tô por aqui e nós vamos filmar pra vocês verem Vamos laçando Eita, pegou na cara Pegou na cara Já tirou assim só bicho? Já mais um Bota tua corda E aí Zoyim vai do gás Aqui assim, aqui de tudo nós faz Laça tudo né? De tudo nós faz Laça viado também Zoyim? Oi? Laça viado também? Rapaz, rapaz, cisão É né? Já precisando laçar um viado é a mesma coisa É Não escolhe quem laçar não Foi bicho Foi bicho E se for bicha? Também Laça também Não é bicho, não é bicho Pega a carcela aí E um com o outro Que vem aí Zoyim? Tá calma no lugar de pau Tá calma na linha Olha 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 um aqui Olha ali que pintada Tá calma Eu acho que passa correndo velho É né? É Quanto mais correndo é que tu? Quanto passa correndo Aí foi Calma bom Eu estou vendo que eu gosto quando passa correndo O homem é bom no laço Pera aí Zoyim Pera aí Zoyim Pera aí Zoyim Um branco Pera aí Zoyim A tinta tá bem pouquinho viu? Já tá soltando a tinta Vai na solta Tu vai levar quanto? Quatro? Aaaaaaah Três? Fica três Zoyim Ai Aaaaaah 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 aaaah pode amarrar ele aqui no espaço aqui está com uma barriga no tamanho dos infernos é, a barriga é muito cheia a barriga é muito cheia a barriga é muito cheia tem que amarrar muito curto agora é aqui ó ó é o dia dessa agora amarrou do lado errado, não dá então tu me ajuda isso trinta quilos trinta quilos aí, três quilos esse aí é bravo bicho tem coxa elegana mas de modo que é besta de modo que é besta da festa Zói tu não é mais criança tu não inventa essas bocadas rapaz é bom deixa eu ensinar deixa eu mostrar ele marrando ali só tem mais força do que eu tem mais força do que eu mas tudo ganha por esse nome o nó de porco viu que é o nó seguro tá errado tá errado tá errado é aqui pega aí pega aí junta aí junta aí junta os pés dele é a posição é a posição do lado é passe lá pra frente galego vai levar vai levar o outro aí galego é mas vou levar o menor viu rapaz vai 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 Olha o balde ré aí, o tamanho do chifre do bicho aí. Por que tu não veio de manhã, galera? Porque o carro não tem como fazer lá. Tu vai que ela lança a cara. E aqui correu, galera. Tem que ser um do porto menor do que aquele. Não cabe três daquele tamanho não. Tem um lanzudo que dá para ir. Foda a faca devagar, hein? Foda ali na faca do outro lado. Eu não faço isso aqui, não. Esse de chifre não foi, não? Não. Olha um aí. Nada não. Mas tem dois. Então não cata um? Aí um de chifre. Um de chifrinho e o outro aí, ó. Tem três aí. Eu estou vendo três. Um, dois, três. Os três lanzudos aí. Todos os três estão pintados. Todos os três estão pintados. Mas o menor é esse, ó. Tem esse menor aí. O qual? Esse do meio aí, ó. Esse do meio da cabeça branca, ó. Olha ele aí, passou. O que ele tá indo? É. É. É... É o... é o... É o... É o laço, ó. É... É o... roubou? roubou foi... Roubou até o laço, nego. Não roubou não que não pegou. A criação está toda aqui, nega Será que a criação está toda? Ah, rapaz, o outro atrapalhou, Zé Não atrasou de um atrasou Não atrasou de um atrasou Não atrasou de um atrasou Deve passar não, Gabriel Deixa eu mostrar a sapa de um atraso Todo o jeito que tocou Tem três aqui Tem três aqui Passou de novo Se errar mais um é pichote, viu? Se errar mais um é pichote Deixa não Tem que separar ele para passar só Olha esse aqui Olha ele aí Olha ele aí Passou Tá vendo ele aí? Tá vendo Fica na cancela aí, Galico Agora foi Se passar só é melhor É Força numerado Força numerado Vai numerado Vai numerado É numerado, é? Oi, segura só Oh, pensei que era numerado Numerado Numerado, burro Depois eu quero uma informação sua aí, viu? De que? Da casa do fazendeiro Vai te arrombar Vai te arrombar para a casa da porra Vai, ué Ninguém entende o que tu quer falar Oi Vai derrubar Vai, tá, pois não Dá para levar mais um, Galico Não, é porque ele só mata três Cadê o de chifre que tu falou, né? Tá lá Então são eles Aí no caso ficou três Mas aí só tem dois, hein? Só tem dois Acorda e não vai dar para amar A gente se amarra com ela assim, ó Sorte uma perna e deixa três Sorte uma perna Mais uma perna e uma mão Isso Pega assim, ó Opa Quer pagar posição, ó Você pega cá na frente O bicho é bravo, Zé Sim, pega assim, ó Isso aqui agora Lá vai eu, dá um nó De novo de suíno Pode suíno É, suíno Agora deixa eu ver aqui Vou botar ele lá na frente Caga assim Olha, papai Vamos botar ele lá Vai botar ele lá Lá E aí galera As criações aí para o abate Que o rapaz compra aqui na fazenda Vai levar agora para Para a cidade Não é isso, Zé? Com certeza Só tem o quê? Só tem dois E quantos que faltam? Três Três? Ele não levou dois? Dois Pequeno? Com esses três aí, cinco Cinco para oito Não foi oito? Falta três Falta seis Falta seis? Não Com esse É isso Era oito É No caso já está levando mais três Falta três Deve ser que está faltando mais dois Aí tem o quê? Dois? É, tem dois Está faltando um por aí As tintas estão bem Não, mas não arranca de tudo não Que os outros deu para ver de boa Passar logo aqui De novo O quê? Passar a tinta A tinta Não sai daqui Passar, não sai não Só tem amanhã É, solta não Aí é porque está faltando mesmo o outro Mas vai galera Foi mais um vídeo aqui Mostrando aqui o dia a dia do Zóinho Do Igor Da gente aqui Viu? Fica com nós Dá like Se inscreve Como é rapaz? Meteu o dedo Como que está com a peça Meteu o dedo no teu canal Para ver mesmo No meu canal É, é Isso mesmo Valeu, valeu galera Chama Fica com a peça Fica com a peça